Vou responder a sua primeira pergunta, tá? Você pergunta por que Jesus batizou? Por que Jesus batizou? Então, você associa suas crenças a que o batismo salva. Então você está acreditando que Jesus não é Deus, porque Jesus precisou se batizar para se salvar. Entendeu? Na realidade não é nada disso, tá? Ele batizou porque nos deixou exemplo, mostrando que nós devemos nos batizar, que é um símbolo de um novo nascimento, de você entrar, fazer parte da família de Deus. É isso. Tem outras explicações, mas não devemos associar a nossa salvação a batismo. Porque se você associa a salvação a batismo, você está dizendo que Jesus batizou para salvar a sua alma, quando ele é Deus encarnado. A nossa doutrina diz, tá? O terceiro pronto, doutrina, diz que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que nele havia duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Tá bom? Para você.